Olá, meu nome é Juliana Amato e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mioma. Existe muita dúvida se o mioma pode causar infertilidade, então vamos tirar algumas dúvidas. O que é o mioma? O mioma é um tumor benigno muito comum no útero. Cerca de 70% das mulheres vão ter mioma em alguma época da sua vida, mas isso não quer dizer que vai causar infertilidade. Cerca de 50% dessas pacientes não vão ter nenhum problema relacionado à doença durante a sua vida. A gente tem alguns tipos de mioma, eles são bem diferenciados e eu vou comentar um pouquinho sobre eles com vocês. A gente tem o mioma subseroso. Esse mioma subseroso fica na camada externa do útero e ele não tem repercussão nenhuma para a fertilidade da mulher. O que pode ocorrer? Ele pode aumentar o seu volume durante a vida da mulher e pode causar os sangramentos aumentados durante a menstruação. Mas, da parte de fertilidade, ele não tem alteração. Os miomas submucosos, eles ficam na parede de dentro do útero, muito próximo do endométrio. E esses sim, se crescerem muito, eles podem dar alteração na fertilidade. Por quê? Eles vão competir com o espaço do feto crescer e pode ter casos de abortamento, de trabalho de parto prematuro. Então, esses merecem ser tratados. Existem os miomas intramurais. Esses miomas intramurais, eles ficam na camada de dentro do útero, na parede uterina. Esses, se crescerem muito, eles podem abaular a cavidade do endométrio e pode dar algum problema de fertilidade, sim. Mioma, ele não dá sintoma nenhum, a não ser que ele esteja numa dimensão um pouquinho maior, que comece a dar irregularidade menstrual com o aumento do fluxo menstrual. Mas, normalmente, se eles são pequenos, eles não causam nenhum sintoma. E o tratamento para esse tipo de mioma? Depende muito da localização desse mioma. Então, hoje em dia, a cirurgia que a gente usa para mioma chama embolização uterina. Essa embolização uterina, ela consiste em uma cirurgia endovascular, onde se coloca um catéter no vaso. Esse catéter chega até os vasos de nutrição do útero e lá se colocam microêmbolos que fecham essa circulação. E, com isso, esses miomas param de receber essa nutrição e eles necrosam, eles morrem. Eles não saem dali, mas eles vão diminuindo de volume com o tempo. Por que é mais interessante fazer uma embolização de mioma do aspecto reprodutivo do que uma cirurgia para retirar esse mioma, como uma laparoscopia, como uma esteroscopia? Porque, no caso da embolização, não vão ter cicatrizes uterinas. Então, não vão ter áreas de fragilidade, não vão ter cortes. E isso é importante para uma futura gravidez. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê seu like, deixe seu comentário e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho